Boa tarde Jéssica, meu nome é Letícia, eu moro no Cabulacei, desejo tudo de bom, feliz Natal, próspero ano novo. Beijos. Boa tarde, meu nome é Maxine, sou de Jardim Cajazeiras e parabenizar o trabalho do Bahia Noir, que leva informação até o público de Salvador e é um trabalho bem feito, jornalistas competentes. Olá Jéssica, meu nome é Adriana, moro em Valéria, quero dizer que assisto o seu programa, te desejo tudo de bom, que eu amo você demais. Um beijo muito grande para todo mundo de Valéria, das Cajazeiras, do Cabulacei, para toda Salvador interior, desse estado que nos acompanha, meio dia 8, um beijo também especial para o pessoal do Jornal Tardes. Mostra aqui, olha, como parte das comemorações do centenário do Jornal Tardes, que é o jornal mais tradicional da nossa Bahia, vai ser lançado hoje este livro, um século de jornalismo na Bahia. Parabéns a todos, Jornal Tardes, por mais esse lançamento e pelos 100 anos de história, de história e de informação para todos nós. Meio dia e oito, olha, uma garota de programa viveu momentos de terror nas mãos de um cliente. Ela foi espancada durante quatro horas, só conseguiu se livrar do agressor porque mordeu as partes íntimas dele. Pense aí, ai. Agora, sabe como a polícia encontrou o agressor? Pior, sabe qual a desculpa que ele deu na ANA Garcia? Pense aí. Essas fotos tiradas dias depois do crime dão uma dimensão da brutalidade. Com os olhos roxos e pontos na cabeça, a vítima ficou com o rosto desfigurado. Foram pelo menos quatro horas de espancamento. A vítima, esta garota de programa... Ele parou, ai a minha colega mandou eu ir. Ai eu fui, conversei com ele. Ai ele conta o que é o programa, assim, eu falei 30 reais ali no Matinho, que a gente tem um lugarzinho lá. Ai ele tirou, na mesma hora ele tirou 100 pra você ir no hotel comigo em Seropédica. A mulher, então, saiu da rodovia e foi levada de carro para um matagal no alto do morro, a alguns quilômetros daqui. Lá, ela teria sido amarrada e violentada. O homem passou a consumir drogas e obrigou que a mulher também usasse. Para fugir da sessão de tortura, a vítima, então, começou a agredir o estuprador e até mordeu as partes íntimas dele. E batendo com o negócio dele ali na minha cara, eu entrei em desespero e mordi, mordi, ele dando soco na minha cara, muito soco, me batendo muito, eu caí. Ele conseguiu pegar a arma e eu pulei em cima dele, consegui lutar com ele, rolando naquele meio do mato. Ai ele pegou, me deu muita coronhada, muita coronhada, eu desmaiei. O suspeito é este homem, Gilmar Inácio de Oliveira, de 39 anos, foi hospitalizado e teve que levar pontos nas partes íntimas. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico e associação para o tráfico. Gilmar será indiciado por estupro, constrangimento ilegal e roubo. Assim que foi preso, ele disse aos policiais que tinha sido mordido por um cachorro no meio da rua. Ele alegou que um animal, um cão, tinha sido atropelado numa via pública e o cão se afastou para o matagal. E ele penalizado com a situação, foi lá socorrer o animal. E neste momento o animal abocanhou a genitália dele. Essa foi inicialmente a alegação dele. Na delegacia, o homem suspeito de espancar a garota de programa durante quatro horas, alegou que foi dominado pela vítima. Ela me dominou, ela me jogou no chão, disposta e veio para cima para... Ela estava com um pedaço de pau para atacar a mim, falando que se eu não pagasse, ia pagar por bem, por morto, não ia morrer. Eu tive sorte, eu caído, consegui dar uma pesada nela e joguei ela longe. Porque ela me falou na salvação. A violência do caso chamou a atenção até mesmo da polícia. A gente parece que, nesse tempo todo de polícia, acho que já viu tudo, isso é um lido engano. Cada dia a gente se espanta com o que acontece. Na realidade, inicialmente um programa que virou um trágico crime, uma coisa abominável, execrável, o comportamento desse homem. Ainda traumatizada, a mulher não pretende mais se prostituir. Em janeiro, começa em um emprego de carteira assinada e espera um dia conseguir esquecer os momentos de pânico que viveu sob o domínio do estuprador. O meu desejo em relação a ele, que ele paga, que ele fica preso para o resto da vida dele. Que apareça com as mulheres que passaram pela mão dele, se alguma conseguiu sobreviver igual eu. Para aparecer, gente, denunciar, porque para ele ficar muito tempo ali, porque lugar de monstro, de bicho, é preso. Olha, a gente mostra que quase todos os dias, mulheres que são agredidas dentro de casa pelos próprios maridos, pelos namorados, pelos companheiros. Imagine uma garota de programa que vai se relacionar com um homem, que não tem essa relação de amor. Que vai para um quarto, ou no caso dessa moça, foi para um mato, não tem ninguém vigiando. O que esses homens não fazem com essas mulheres? É uma vida difícil. Tem gente que vai dizer, quem mandou ser garota de programa? Não, viu? Tem gente que é garota de programa por falta de opção, ou pelo menos está buscando a vida aí de forma honesta. Agora, elas são seres humanos e merecem respeito. Se essa mulher diz, eu não quero ter uma relação sexual, o homem não pode insistir. E se ela quer ir embora, ele não pode passar quatro horas espancando uma mulher. Alô, alô, João Calil, muito boa tarde. O que é que não passam essas moças que vivem da noite ou do dia, né? Que vendem o corpo para sobreviver. Muito boa tarde para você, Jéssica. Um abraço para o telespectador do programa Bahia no Ar. É verdade. Eu já tive a oportunidade de fazer várias matérias com garotas de programa ali da região da Pituba. E foram declarações, assim, muito fortes. E agora, realmente, elas passam por situações que não dá para a gente imaginar. Agora, muitas pessoas dizem, ah, peguei a força porque era uma prostituta. Não importa, amigo. É um ser humano como qualquer outro que está fazendo ali a sua atividade, está vendendo o seu corpo. É problema dela. Agora, esse homem foi corajoso de agredir no momento em que ela estava ali com a boca próxima às partes íntimas dele. Você viu, Calil? Ela mordeu mesmo. Imagina a dor que não deve ter sido para esse homem. Não, realmente. Ele não é nem corajoso. Você que é homem, sabe melhor que eu, né? Imagine. Meu Deus. Meu Deus. E agora você viu o que ele disse na delegacia. Que história criativa esses homens inventam cada uma, né? Disse que atropelou um cachorro. O cachorro foi para o meio do mato. Ele foi lá para ajudar o cachorrinho. Olha que homem bom, minha gente. Que homem bondoso. Foi pegar um cachorro atropelado. E o cachorro foi lá e mordeu. Agora vem a casa, dentada de cachorro, igual a dentada de gente. Pode um negócio desse. Achou que o delegado era idiota, né? Para fazer um negócio desse. Quando foi procurar ajuda no hospital, que a polícia prendeu. Descobriu que era ele. Aí não tinha para onde correr. Agora viu o estado da mulher. E o cara de pau ainda diz que foi ela que agrediu ele. Porque ele não queria pagar o dinheiro do programa. Olha aí. Eu não tenho uma marca na cara dele. Não tenho uma marca. Agora um homem desse tamanho vai bater numa mulher. A coragem dele é para bater numa mulher. Daqui a pouco vocês vão ver um outro caso também. De um homem que espancou um adolescente. Olha ele aí. Não tenho uma marca. Agora foi ela que agrediu ele. Pelo amor de Deus. Vai fazer a polícia de otária? Você está achando que a gente aqui é babaca? É que a gente é idiota? Não é não, meu filho. Não sou não, viu? Meio dia e quinze. Olha aí. Um homem tentou estuprar uma adolescente de 16 anos, grávida de 8 meses. Ela reagiu. Acabou machucada no queixo, no braço e nas pernas. É esse caso que eu estava falando agora há pouco. Sabe por que esse homem fez essa barbaridade? Porque ele não teve coragem de bater no marido dela. Ele queria atingir o marido dela. Acabou batendo nela. A covardia, um adolescente, grávida de 8 meses. Olha só essa história. Eu estava na minha filha. Eu falava, pelo amor de Deus. O desabafo é de uma adolescente de 16 anos, grávida de 8 meses, que escapou da morte. Os ferimentos do queixo, braço e perna são resultado da crueldade deste homem. Eu estava chegando em casa, estava comprando lanche, falando no telefone. Quando eu cheguei perto do portão de casa, ele chegou, falou para eu entrar e calar a boca. Eu entrei, fingi que tranquei o portão, só que eu só passei o cadeado. Eu entrei para dentro. Quando a gente entrou, ele pegou a faca que estava na cozinha da minha casa. Levou para o quarto e falou para eu tirar a roupa. Foram momentos de pânico. Quando ele começou a tirar a camisa, eu entrei de luta com ele. Corri lá para fora sem ter grita socorro, só que ele conseguiu me pegar e pôr para dentro de novo. A adolescente só não foi morta, porque no momento de distração do homem, ela saiu correndo da casa e pediu socorro a uma vizinha. O criminoso até tentou fugir, mas acabou sendo detido pelos moradores. Ele se viu descoberto lá dentro da casa e saiu correndo de dentro da casa. Ele foi detido uns 200 metros adiante por um policial civil, que chamou o reforço da polícia militar, que aceitou a detenção dele. Na delegacia, Romário Costa Pereira, de 26 anos, afirmou que queria se vingar do marido da vítima por causa de uma dívida. Ele não prova que essa dívida existe, e mesmo que essa dívida exista, isso não é motivo para ele fazer o que ele fez. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro qualificado. É muito difícil ter que superar isso. Meu Deus, olha o estado dessa menina. Rapaz, que espécie de... Eu não sei nem o que comentar aqui. Um monstro que estupra um adolescente. Já é um monstro. Uma adolescente grávida. Olha o estado que ela ficou. Quebra um braço dela, machuca o queixo. Agride essa mulher. Por quê? Porque o marido dela supostamente devia 70 reais. Por causa de 70 reais, o homem faz uma barbaridade dessa com a mulher. Agora, pior, se esse homem deve mesmo 70 reais ao senhor, meu querido, por que o senhor não foi acertar as contas com ele? Porque não tem coragem. Porque o senhor é um covarde. Porque pra bater em mulher, o senhor vai. Agora, pra bater num homem, ou pra ir te prestar contas, tirar a satisfação com o homem, o senhor não vai. Isso é a covardia. Isso é covardia. Uma barbaridade. Olha o estado dessa menina grávida. Olha os efeitos que isso tem em uma criança. De oito meses na barriga. Rapaz, é inacreditável que esse homem apodreça na cadeia. 26 anos de idade, um jovem. Agora que apodreça na cadeia. Por mim, fica aí, não sai nunca mais porque é um animal. Isso é um bicho. Não é não, Calil? Isso é um homem ou é um bicho? Uma mulher grávida e esse aí é o acusado. Chegando aí na delegacia, frisa bem a cara desse monstro. Tentou estuprar uma jovem. Quanto foi o dinheiro? 70 reais. Por causa de 70 reais. Por causa de 70 reais. Quer dizer, eu não sei realmente o que é que passa na cabeça de certos homens, Jéssica. Eu, na condição de homem, eu não consigo entender isso como um ato normal. Isso é uma insanidade. Hoje já passou do limite da insanidade. Isso é um monstro que faz isso. Não respeitou nem a gravidez da mulher. Não respeitou nada. Não respeitou absolutamente nada. Não respeitou o ser humano. Isso é inadmissível. Olha o olhar desse homem. Olha o olhar desse homem, pelo amor de Deus. Isso é um bicho. Isso não é um homem, não. Tem que apodrecer na cadeia. Tem que morar na cadeia para o resto da vida. Porque, aqui fora, como eu não acredito nessa questão de ressocialização, um homem desse, na cadeia, é o melhor destino, é o melhor habitat que ele tem, Jéssica. É, um bicho desse tem que ficar numa jaula mesmo. Meio dia e 19. Olha, deixa eu aproveitar e voltar para mim. Deixa eu aproveitar para te lembrar, viu? Hoje tem envelope premiado. Eu tenho quatro valores dentro de cada envelope aí, valendo até 2 mil reais. O que tiver aí, eu dou em dobro. O link para mim, 0571-9965-3011. É o telefone 0571-9965-3011. O prêmio máximo já saiu essa semana e eu quero dar de novo. Hoje é quinta-feira, fim de semana se aproximando. Eu quero dar o prêmio máximo hoje para você, 0571-9965-3011. É o telefone para você participar e ganhar. Meio dia e 20 agora. Olha, em Serrinha, 173 quilômetros de Salvador, um caso chamou a atenção. Um homem sequestrou o ex-namorado. Em troca da liberdade, sabe o que ele pediu? Que a vítima reatasse o relacionamento. Meu Deus, de novo! De novo! É assim que se pede para voltar uma relação? Sequestrando a pessoa. Promotor de evento, Jessé da Anunciação Silva, de 29 anos, ex-de camisa verde. Contratou Luan Pires Oliveira, de 19 anos, ex-de camisa rosa. E um adolescente. Juntos, os três mantiveram o ex-namorado de Jessé, de prénome Murilo, 18 anos, em cárcere privado, num sítio ali na zona rural de Serrinha. Jessé foi convencido pelo delegado a se entregar à polícia. Luan também acabou preso, adolescente apreendido. Luan teria sido responsável por abordar o rapaz quando ele saía do restaurante dele e trabalha ali, às margens da BR-324. Murilo foi levado até um sítio onde Jessé, o ex-namorado, estava esperando por ele. Agora, em vez de esperar com flores, um jantar, não sei, né? Um jantar à luz de vela, uma coisa romântica, não. O patrão de Murilo, que viu ele sendo sequestrado, entrou em contato com a polícia. Agora, enquanto esteve em cárcere privado, esse rapaz não vai ser recebido, como eu disse, com flores, com um jantar romântico, não. Foi agredido, abusado sexualmente pelo ex-namorado. Essa aí, ó, as armas, essa arma, essas algemas foram usadas no crime. Essas cordas, vela, olha álcool, tudo que a polícia apreendeu. Jessé da Anunciação e Luan Pires Oliveira foram presos em flagrante por sequestro, cárcere privado e estupro estão na delegacia de Serrinha, onde vão ser transferidos para o presídio regional. O adolescente foi apresentado pela família ao fórum...